E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E hoje seguimos com o sexto episódio dessa série, sendo sobre um dragão muito votado por vocês, o Canção da Morte. E como sempre, antes de começar, eu vou pedir para vocês assistirem os outros episódios do Guia dos Dragões. Se vocês quiserem, é claro, que vai estar nessa bolinha aqui em cima, ou melhor, assiste esse vídeo e depois vai lá e assiste os outros. Assim você vai ficar por dentro de tudo sobre os dragões preferidos da comunidade de como treinar o seu dragão. Mas é isso e vamos para o vídeo. O Canção da Morte Esse dragão ficou muito conhecido devido a sua aparição na série Dragões Corrida Até o Limite. E tem esse nome porque é capaz de soltar um som melódico que meio que encanta suas presas. E quando eles se aproximam, o Canção da Morte mobiliza eles, sendo um dragão muito perigoso e esperto, por assim dizer. Já que ele usa sua própria inteligência para capturar seus inimigos. Por ser um dragão pouco conhecido pelos treinadores de dragões, ele se encontra na classe Mistério. E uma curiosidade marcante que todo mundo percebe ao olhar para ele, é a cor da sua pele. Que é formada por várias cores chamativas, como por exemplo o vermelho, o azul, o amarelo e alguns tons de laranja. Sendo assim, lembrando um pouco a natureza. Com cores fortes e uma curiosidade sobre esse dragão, que poucos sabem. É que pelo que ele faz com suas presas e pela cor da sua pele, ele é um dragão baseado em plantas carnívoras. Sabe, aquelas plantas que se alimentam de pequenos insetos? Então, ele é baseado nelas. Porque olha, ele tem cores atraentes por todo seu corpo, que ajuda ele a se camuflar por toda a floresta em várias ocasiões. E solta um som que atrai os inimigos. E as plantas carnívoras liberam um líquido que também atrai os insetos. Entenderam a relação? Muito legal né? Já que chegamos nesse assunto, o poder de fogo do Canção da Morte é diferente da maioria dos dragões. Para falar a verdade, é um poder único entre todos. Ele, ao invés de cuspir fogo, libera uma substância impenetrável que aprisiona sua presa em uma espécie de casulo. Ele é muito rápido, podendo dar conta de vários inimigos ao mesmo tempo sem ter nenhuma dificuldade. O Canção da Morte recebeu esse nome com base nas palavras ditas pelo Cabeça Dura. Segundo ele, se você ouvir a canção, você morre. Nomeando assim esse dragão que até então era desconhecido, surgindo o nome Canção da Morte. Ele é um dragão muito forte e costumam viver sozinhos ou em bandos da mesma espécie. Em alguns casos, um Canção da Morte pode devorar até um dragão da sua própria espécie. No caso, outro Canção da Morte. Eles possuem um tamanho relativamente grande. Para ser mais exato, eles têm 23 metros de comprimento. Que comparado a um humano, é bem grande né? Seu design gráfico foi baseado em vários outros dragões que também fazem parte do universo de Como Treinar Seu Dragão. Para quem não sabia, ele foi baseado nos dragões Intimidativo, Escalderível, Corta Tempestades, Pesadelo Monstruoso e O Machadão. Ou seja, ele é uma mistura de todos esses dragões. Que ficou bem legal, porque ele se tornou um dragão bem diferente, se encaixando bem na proposta da equipe de animação da Dreamworks. Os Canções da Morte, assim como todos os outros dragões, também possuem fraquezas. E suas duas principais fraquezas são os Tambor Trovões, já que são criaturas praticamente imunes à melodia letal deles. Pois eles meio que não possuem audição. E a outra fraqueza são os lugares fechados, onde o Canção da Morte pode acabar se tornando vítima do seu próprio canto. Interessante, né? Esse dragão não apareceu em nenhum filme do Como Treinar Seu Dragão. Ele foi criado especialmente para a série Corrido Até o Limite, então as curiosidades sobre ele são bem limitadas. Porém, é como eu sempre falo, tudo o que eu acho eu venho trazendo aqui para vocês. E por aqui se encerra o sexto episódio do Guia dos Dragões. O Canção da Morte foi o dragão mais pedido por vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de deixar o like e de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui no meu canal. E também não esquece de deixar aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série. O dragão mais votado será o escolhido para o próximo vídeo. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho